E aí Consegui achar o açaí com Poco coçul Olha que creme Deixa eu mostrar pra vocês Gente, é do jeito que eu gosto Açaí Cucuçu E leite ninho Vai ser meu almoço Servidos? Então Eu já fui ali, né? No shopping vitrine Comi meu açaí E saí Ai Mas teve um porém Eu esqueci de falar pra moça Não misturar Não bater no liquidificador Ou açaí com coçul Eu gosto de comer os dois Meio que separadamente Mas a próxima vez que eu passar Aí eu falo Vamos continuar aqui meu caminho Escolhi vir pelo lado do sol Né? Lá de cá fica o metrô Passa aqui embaixo Tipo Tipo Do Do meu aberto Hoje eu tô vendo O pessoal aqui Tudo de blusa De frio Assim, né? É que aqui Não costuma fazer frio Né? Quando faz o povo Assim capota Mostrando pra vocês Essa parte da cidade de Águas Claras Águas Claras é uma cidade satélite do DF Fica uns 20 quilômetros do plano piloto Que é a Brasília original Lá onde é o avião E é um ótimo lugar pra se morar Só tem 13 anos Essa cidade A maioria das moradias aqui São com preço bastante acessível De aluguel E A linha do metrô Vocês tão vendo, né? E Tem acesso No metrô No lugar mais longe Que fica longe do metrô Aqui deve ser uns 500, 700 metros Muita gente pega o carro Quem mora um pouco mais longe Deixa nos bolsões do metrô Ah lá, o metrô vem vindo, ó Vou gravar pra vocês Aí Eles vêm Deixa o carro lá no bolsão Em volta do metrô Tem vários Lugares pra estacionar E aí pega o metrô pra ir Por quê? Se você vai de carro Até o plano piloto Demora geralmente Uma hora Uma hora e meia Por causa do trânsito Agora se você vai De Oni De metrô Lave 20 minutos Eu vim de São Paulo Tô acostumada com o metrô Então Tá tudo certo Olha gente Eu parei aqui Pra mostrar um negócio Muito legal Que eu vi aqui Aqui as pessoas vivem plantando árvore Nos lugares Olha aqui A pessoa plantou a árvore E colocou o nome Olha que legal Depois uma mensagem Cuide-me com carinho Agora na época da seca É só você colocar um Vim aqui Colocar um Baldinho de água Nela Todo dia Vamos ver mais uma Quem tem nome Pessoal Acho que a bateria do celular Tá acabando Quando eu já saí de casa Ela já tava pelo meio Porque eu fico assistindo Um vídeo Aí eu vou gravar Só um pouquinho Mas Quando eu estiver chegando Lá perto da minha casa Pra vocês verem Já tá quase chegando Gente Agora com o restinho De bateria Que eu tenho Eu vou mostrar uma coisa Aqui que é um A gente pode dizer assim Um Patrimônio de Brasília O que é? É a faixa De pedestre Gente Aqui Ó Aqui na frente Tem uma faixa E ela é bem importante Que ela fique em frente Da estação do metrô Assim Eu poderia ter atravessado Ali do outro lado Porque eu não vou atravessar Vou atravessar Na faixa do pedestre Tá vendo? Obrigada Aí você dá o sinalzinho Tá vendo? Pessoal para Pra você passar Parabéns Brasília Eu não conheço Nenhuma cidade Do Brasil Que isso acontece Parabéns mesmo Olha o metrô Passando lá em cima Gente Espero que tenha saído bem Vocês viram? Aqui Todas as ruas Todas as vias Tem faixa de pedestre Com a sinalização E o motorista Para O pedestre Passar Às vezes o pedestre Nem dá sinal Ele já para Agora Ó Tô passando Debaixo Da estação do metrô Já tô chegando Na minha casinha Fica ali Do outro lado Da rua E aí Eu vou parar Aqui Na feirinha Para comprar Umas verdurinhas Tchau Tchau